Fala galera, beleza? Hoje estou aqui galera no terminal Santa Mara, zona sul de São Paulo Galera, hoje eu vou estar conferindo a linha 6008, código 10 Que liga o terminal Santa Mara ao Jardim Planalto Vou estar esperando a nossa amiga aqui que eu marquei com ele, né? Aí vou estar esperando ele aqui pra acompanhar o trajeto aí pra vocês, então aguardem E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Central Bus Galera, quem me indicou essa linha foi o nosso amigo Matrix Do canal Felipe Barbosa e Matrix Gamers Ambos canais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então acompanha aí Tranquilo? Matrix me indicou você? Eu vim lá de Pirituba Eu vim lá de Pirituba pra gravar aqui com você Não, demorou Só vamos dar um papel ali Demorou, vamos lá Olha aí galera Linha 6008, código 10 Que liga o Largo 13, que é aqui em Santa Mara Ao Santa Lúcia e Jardim Planalto Estou saindo aqui agora Largo o Largo 13, terminar o Santa Mara Como é o seu nome mesmo, nem perguntei Danilo Danilo Tem quanto tempo na empresa? Cara, aqui eu tô... Dois anos e meio Ah... Dois anos e meio Tem que ter um bom então Cara, e ele deu um calento no carro O carro chega e tá brilhando Chegar no ponto final eu mostro pra vocês Como é que o carro tá Mas olha o que eu fui dentro Aqui é o Largo 13 Largo 13, é Olha o comércio aí, olha o comércio É, eu percebi bastante, olha não Três pessoal ali me arrastou Dentista, plano de cartão e plano de vestido Comprou o ouro, é um roubo de carro Muito comércio Eu percebi que tem muito cruzamento Então aqui é bem movimentado Cada cruzamento tem um sem mapa Tem que tomar mais tempo Vou passar a ponte ali Sem que tá igual E a... É quantos quilômetros a rota que você pode? Ah, quilômetro não sei Mas ela é de 30, 40 minutos E aí tem de 40 voltas Ah, então... Uma hora em 20, 20 voltas Nossa, que da hora, olha o sistema de moeda É, a porta moeda Boa tarde pra todos vocês, meus amados irmãos Que a paz do nosso Senhor Jesus Ela vem a reinar por toda a nossa semana Jantar no dia de saúde Olha o ônibus Uma linda palavra do nosso grande Deus O ônibus tá bem cheio, cara Ela é pedido que esse cara fale de bom Ah, ela é uma rua E ele viveu no seu caminho E eu peço E esse anjo, se o senhor vai pegar muito pico, muito... Mas o que vale é a mensagem Tipo assim, os horários dele é tudo de pico ou sempre tá vazio assim? Vazio sim, é que acha? É, esse horário é mais tranquilo, né? Mas de manhã é? Mas de manhã cedo dá um peito alto, ó Mas nessa linha é quantos carros? Quanto é isso? Já são dois Acabei de passar, tá? Aí já são dois carros É, não vai ser catorze Seizinho, vocês voltaram ou... Não, é intercalado É Tem a parte horária de cada um Pessoal, eu peço desculpas a vocês Por eu chegar gringando dentro do ônibus Eu me chamo o Ricardo Nossa, eu acho bonito demais o painel da Mercedes Pelo menos o novo é bonito O antigo é aquele volantão, grandão, o negócio assim, ó Pelo menos o novo é bonito demais o cidadão Então, inclusive nós vamos irajá pra Curitiba Domingo agora, eu acho Dia 24 Mas tipo, nós vamos irajá diferente, entendeu? Cada um vai fazer sua viagem Mas nós vamos ficar no mesmo hotel Aí cada um vai cumprir uma linha lá Porra, deu a minha auxiliar medida Eu não sei de nada, ó É Eu tenho que celebrar essa Nossa, você vê a força que ele tá me dando É, o cara muito da hora Só o cara que tem um canal de 200 Praticamente 140 mil Tá dando força E não é só pra mim não Um monte de gente ali Ele já gravou você lá? Não é o Pinheiro, né? É o Pinheiro, né? O Matrins é tão foda Ele me ensinou o aplicativo Pra chegar aqui, entendeu? O aplicativo ensina tudo Trem, metrô, que você tem que pegar Eu não me ensino O aplicativo eu baixei Eu coloquei Eu coloquei minha origem Até onde eu queria chegar aqui Nossa Cheguei tranquilo, sem perguntar nada A ninguém, sem nada E essa outra pista lá é duas garagens É É uma, três, quatro É pela Na Alguera E um lá no Mangaló A gente não trabalha lá de motorista Isso aqui tudo é um parque Como é o nome do parque? Parque Guarapirana Parque Guarapirana Parque Guarapirana Cara, agora eu vou comprar Tá, tá igual a dele Aqui é a tela atrás Entendeu? Ah, não tem nada Não tem nada Só é pequena Mas é cara É, pô Eu sei Comprei o PC agora também Tem um custador bom, né? Ah, e o que eu comprei É dois mil Peguei seis centos A mulher Desesperada foi embora Eu comprei na Modela Tá bom Com a oportunidade Tô E o computador é tão fofo Que ele não tem CPU, entendeu? É imutido Então é mais fácil pra mim Que eu ando viajando Eu levar ele, entendeu? É só tela Só tela Teclado e mouse É, a minha própria trabalha Com esse aqui Nossa A marca do meu era AOC Mas é a Acer também Não é branco É só a tela, né? É Nossa, o pai é verdade Eu acho está A ro-é-tube Tá bom Assim Barriga Peraí É certo? É certo. Bem, cada setor de garagem é uma numeração, o primeiro, né? Aqui é o 7, né? E eu percebi que todos... Não, não é a garagem não, é a área. A área, né? 7 é a área que é tipo, a região que é a linha roda, né? Ah, tá. 8 é a garagem, mas 7 é a área. Porque lá é o 2, entendeu? O começo é 2. Ah, a área? Não. Ah, lá é. Mas depois do 2 é qual? Hã? Depois do 2 é qual? Espera aí. É 2, 2? Então, a outra garagem vai ser 2, 2. Entendeu? O segundo número é a garagem. Entendi. São Paulo, São Paulo. Aí é muito idiota. As partes do dia a dia. Aí mais um que é que tava em peda aí, ó. Olha o desconto. Os articulados tem uns que tem uma rota boa. Tem uns que tem uma rota complicada também. Mas passa. Passa, mas os caras tem que ser... Paracolando o vale e para a correta. Tem que pegar a correta. Mas quem é motorista mesmo, de fremônico, de turismo, de dois andares, fala que é melhor um articulado do que o de dois andares. Porque ele fica louco e tudo quer loucar, entendeu? O articulado tem a rota, né? Já trabalhei com o articulado e... Onde esse aqui passa, ele vai. O articulado. Onde esse aqui passa, ele passa também. De dois andares o cara... Ah, eu já vi... Já vi... Vídeos de cara acostumado a viajar de ônibus assim, entrar na rodoviária de vez com ônibus. Tem rodoviária que é baixinha, entendeu? Aí lembrar o parafiso em cima. É... É... É quase 85 de altura, 5 metros, ou seja, alto, pô. Arrovi... Criação, não pode passar em ocasião, né? Aqui mesmo não passa. Vídeo, ótimo. Aqui mesmo. E as casas aqui é bem na beira da... Quem não tiver garagem para estacionar o carro, não estaciona. Não está. E aí... É... É... Isso daqui mesmo. É... 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 O que é isso? o Sky aqui é 19? 20 20 isso ai é o mais bem da linha já vai também já vai do que? é o mais bem olha saltando tudo por ala ou não? vai pegar um pouco cada um semunário é tudo por termina o ala? é, devem a linha você está funcionando? é, se quiser filmar o final aia bolo nossa amiga ai final ai, ponto final a linha curta 40 minutinhos rapidinho e cara tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ônibus com esse tudo parado aqui esperando uma horada para partir aqui aqui nós chegamos no ponto final o motorista vai estacionar aqui para esperar o horário dando um sinalzinho vai aproveitar que ele estacionou aqui e mostrar o talento que ele deu para mostrar para vocês o talento que ele deu só para me filmar aqui olha a onda brilhando mostra o talento que você deu no ônibus aqui mostra o talento que você deu no ônibus aqui olha a onda brilhando cara sem palavras né olha olha as rodas alumínio olha o carro está top olha o talento no carro o carro está top e o ônibus está cheirando e o ônibus está cheirando olha cara e é isso aí vou mostrar também quando estiver chegando no terminal aí mostrar um pouco o terminal para vocês cara é um terminal gigantesco parece até uma rodoviária de tão grande e aí 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 Saiu no ponto final Aí chega no ponto final, merece que você se peça Depende da hora que chegar, né? É, depende, igual agora, em 15 minutos, foi? Já chegou na hora e saiu no tempo Foi É a média Mas se chega na hora, já tem que sair, né? Só que a vez, dependendo do plano que a gente pega, já chega uma volta Já chega atrasado, já chega a sair É o mesmo que é estranho Perdi, ó Quase todo dia, né? É, tem horário Tá lavadinho, né? Não, tá não A frente tá, ó, né? Olha ali É, aqui Acendeu a luz, né? O que é a garagem? É perto daqui? É perto daquela ponte lá que a gente passa perto Mas você encerra na garagem ou encerra no fogo? Eu encerra aqui Aí você deixa o ônibus aí, né? É, uma parte que vem aqui e encerra na garagem Entendi Deixa lá pra me pegar amanhã Aí você pega oito horas e começa o dinheiro, ó É Hoje foi Cada dia é horário Entraram? Tem horário Tem horário Tem horário Tem horário Tem horário Nossa, pés na frota também com um motor O outro barco, hein? É, hein? E aqui chegou um ponte novo, mas é o micrão, sabe? O micrão, um pouco metârico a volta de baixo E aquela ali? Aquela ali é elétrica? É elétrica Você tem que pedir mais isso aí, mano Nossa, tem que tomar mesmo É elétrica é na hora, 100% É, 200% Eu já trabalhei com volts, trabalhei no motor traseiro, caminhado 2010, vou voando de carro O câmbio é duro pra caramba, mas, meu, em questão de força E freio, top É uma força absurda Agora... Vamos lá, vamos lá Vai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá cioè, vamos lá Vai passar já ou não? Só um fiscal marcar ou não vai Sem viagem vai marcar e nem tá aí Só dá uns minutinhos aí um pouco É, chegamos aqui na viagem 40 minutinhos, 30 Rápido Rápido 15, agora é 1 de 50 Aí tem cinco É, eles perdem mais uma viagem Com o nosso amigo, como é seu nome? Danilo Danilo Prazer Agora eu vou gravar um pouco, não vou falar Valeu